Muitas vezes, quando nós encontramos pessoas que não têm limite, percebemos claramente que, desde cedo, elas não foram educadas com algo fundamental, positivo, de verdade, que é ter limites. Porque quem não tem limite passa como um trem sobre a vida dos outros. Não respeita, muitas vezes, o outro naquilo que ele tem, naquilo que ele é, naquilo que ele tem nos seus limites e que nós devemos respeitar. Quando nós extrapolamos nossos limites, quando temos uma determinada força, uma determinada energia, mas queremos ultrapassá-la, muitas vezes sai errado, porque até a nossa saúde se ressente. Por isso, é importante saber que limites existem para serem respeitados. Eu vou até aqui, depois não vou mais. Em termos materiais, inclusive, você não pode ganhar X e gastar Y, embora tanta gente ache que sim. As consequências virão, porque você vai estar inadimplente e dívidas acumuladas virão para você. A mesma coisa no dia a dia da vida, que nós possamos estipular. Esse é o meu limite. Até aqui eu vou. E o mais difícil é lidar com pessoas que não sabem o seu próprio limite. Porque, às vezes, por mais que as amemos, nós temos que dizer a ela, aqui você para. Aqui você para. Porque há pessoas que não têm limite. No amor, no ódio, nas atitudes conosco. E se nós não colocarmos uma parada, elas avançam sobre nós. Elas não respeitam nada em nós. Por isso, o mínimo de respeito já infere que você entende seu limite e respeita o limite do outro. Há limites que devemos e podemos ultrapassar. são aqueles que nos tolhem, aqueles que nos dizem que nós não podemos, mas podemos, então vamos superá-los. Mas há limites que nos cabem entender e até determinar, assinalar para as pessoas que não têm limites em relação a nós. com mais. Tchau, tchau. Tchau. Amém.